No meu peito uma chama de amor, de apreço e de gratidão Para a terra quem tanto amo, demonstrar meu amor e paixão Pedra branca no alto da serra, a mais bela do meu Ceará Deu parida aos vaqueiros andantes, para a glória vou te exaltar O azul da unidão da bandeira, estrelhando o teu céu cor de anil Renuncia para sempre a união, solidez para o nosso Brasil Pedra branca no alto da serra, a mais bela do meu Ceará Deu parida aos vaqueiros andantes, para a glória vou te exaltar Glória ao meu Ceará Obrigado.